Salve galera, beleza? Mano, eu sou o Bruno, em MLT Então galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo o vídeo pra vocês aí, jogando aí Car Driving, aí o jogo de corrida de carro E galera, é o seguinte, mano, já quero falar com vocês, já vai deixando o seu like aí Se inscreva no canal, beleza? O canal ele tá muito perto aí de 60 inscritos aí E até ano que vem, galera, eu pretendo pegar até uns mil inscritos aí, por aí, beleza? Então bora aqui em Driving, acabei de baixar o joguinho, ó Tem um fusquinha aqui, cara, que fusquinha top Ah não, não é aqui não É, ah não, é aqui sim, eu acho Vambora galera, tá carregando Vamos esperar, vamos esperar É, só vai E galera, lembrando pra vocês, mano, que vai ter vídeo de Free Fire aí no canal, beleza? Semana que vem, eu fiquei com um pouquinho de resfriada aí Então não deu mais pra mim gravar aí pra vocês jogando Fiquei com esse virado aí, não trouxe nem Cara, vamos ver Vamos dar a dirigida O que é isso? Buga assim? Nossa galera, ele buga, velho Calma aí, calma aí Cara, esse carro buga muito Ele buga muito, cara, ó Se liga galera Olha isso, olha isso, cara Parar por aqui Ganhei 5 mil O que? Agora, vambora Pulei Agora, vambora, passar por aqui Não, não, não Bati, vambora Vou dar uma voltinha lá, mano Ah cara, bugou muito na hora ali, vocês viram E tipo assim, é O meu celular, ele tem bastante memória, sabe E eu não Ah, bati Eu não sei como ele Sei lá, velho Deu esse bug aí, né Continua dando bug Vambora, vambora Dá um Negócio aqui Vamos virar Não Ele solta nitro Ele solta nitro Vambora Freio de mão Eita Dá o Drift Caraca, moleque Deu o Drift Eu dei um Drift ali Brabo agora Se liga, galera Vou tentar dar um Drift aqui, ó Ó Ah, caraca Olha o Drift Olha o Drift Que isso Caraca Agora não, vou ficar assim agora Só pra ganhar dinheiro Olha isso, galera Meu Deus Caraca, mano Caraca Pegar esse fusquinha Ih, galera Tem mais carros aí Que eu vi Né As coisas Vou dar mais um Mais um Giro aqui Vambora Dar mais um giro aqui Você tem que fazer isso aqui, galera Ó Ó Dá o Drift Vai fazendo Isso Isso E mais isso Que isso, mano Olha, galera Que legal, velho Que legal esse joguinho Confesso pra vocês Que ele deu uma bugada Mais cedo Mas tudo bem Vambora Dá a voltinha Entrar nessa rua aqui Girada aqui Vou dar o Drift Ai, 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 ai O Drift não saiu do jeito que eu queria Vambora Cortar caminho aqui, ó Ai, se eu conseguir Não, não consegui Dar ré Aqui Vamos bater Vou bater aqui, galera Ver se a gente consegue sair Ó Deu grau Até o carro ali Deu grau Incrível Ó Que eu vou fazer o Drift Ai, ai, ai Deu o Drift aí, ó Estacionei ali No negócio ali Eita, o carro já tá todo amassado, velho Olha lá, galera O carro já tá todo amassado Já amassei o Fusca Já Cara, esse jogo Ele é bem realista, velho Incrível Ele é bem realista Gostei Olha só Virar essa roquinha Ei Vou rodar o Drift Deu, velho Vamos ver se a gente consegue Fazer o Drift aí Que ele a gente tá fazendo Ah, moleque Ah, moleque Só vi Ó Como é que o Fusquinha vai? Fusquinha é osso Vambora Fusquinha, rapaz É o que? Quem pensa que Fusquinha aí, ó Não é brabo, não Vai dar essa rua aqui Eita Bati Olha a frente do Fusquinha Olha lá, olha lá Olha Fazer o negócio aqui Agora, galera Se liga, ó Vou dar uma rampinha agora Vambora Arrampa Ah Não Aí Vambora Caraca Me jogou longe Bateu no meu carro Olha o carro Deu até grau Olha o grau de novo Olha o grau Caraca O carro Deu grau, mano Ih, galera Vai ter mais novo vídeo Pra vocês aí Beleza Agora eu vou sair aqui E vou mostrar pra vocês Os carros Tá? Que eu falei que vocês queriam mostrar Os carros bravos aí Que eu vi no começo Então eu vou Sair aqui Sei lá onde que eu vou agora Aqui, ó Livre Sei lá Não, 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 não Não é ali Não é ali, velho Tem que sair aqui Anúncio, cara Galera Assim que eu já voltar do anúncio Do Sai do anúncio Eu volto aí com vocês Beleza? Bom, galera Voltei, mano Sai lá do anúncio Lá Beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui Os carros Como é que eu faço aqui pra mostrar os carros? Tem que saber agora Como é que eu faço aqui pra mostrar os carros, né? Pô Vamos ver, não Aquele dali é Quero mostrar os carros Ah, aqui, ó Olha esse carro aqui, galera Dez mil reais Caraca, velho Esse carro que legal Olha esse azul aqui, ó Rui Não, não tem como comprar Ah, é um real Esse negócio assim Sem diamantes E a cor de diamantes ele, velho Aí, galera É um pouco diamante Ah, não É dólar No caso, dólar Se liga quanto é Oito reais Um pack de diamantes Imagina esse aqui, ó Quatro mil de dinheiro Setenta e dois conto Caraca, velho Ó Bora os novos carros Esse preto aqui também é maneiro Esse azul Ó, também Maneiro também Só que nem aquele lá O Camaro lá Não o Camaro, né? Beleza Bora Meu amigo Cara, eu quero ver um carro Que eu tinha visto ele, velho Quero ver qual ele é Ah, esse aqui É esse aqui, galera Olha esse carro aqui, mano Olha isso, velho Caraca, ó Se liga Se liga os farolos do bicho Uma roda Olha lá Os trais Como é que ele é, ó Bora, ó 150 diamantes Esse aqui, ó Da Fórmula 1 Esse aqui, ó Caraca, galera É muito bravo esses carros, velho É muito bravo mesmo Olha só 20 diamantes Aqui e dali É, mano É isso mesmo Então, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beleza, mano Se vocês quiserem a parte 2 aí Eu vou trazer a parte 2 pra vocês Hoje, como hoje é Deixa eu ver que dia é hoje Hoje eu acho que é Se eu não me engano Hoje é quarta É, hoje é quarta Galera Sexta vai ter vídeo, tá? Beleza? Sexta vai ter vídeo aí Pra vocês Então, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado E fui